O engenheiro civil Gabriel trabalha com inspeção predial. Mesmo importante para a segurança e a conservação dos imóveis, na maioria dos municípios brasileiros não existe nenhuma legislação que a torne obrigatória. Em Minas, embora ainda não seja obrigatória, se solicitada, a Vistoria se baseia nas normas do IBAP, Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias. E para conhecer melhor as ações, acompanhamos Gabriel em atividade num prédio no centro de Belo Horizonte. O engenheiro, de cara, percebeu a infiltração nesta parede, possivelmente um problema de instalação hidráulica. A instalação elétrica também precisa ser verificada. Neste padrão, um pequeno defeito é sinal de que há necessidade de reparos. A instalação elétrica geralmente esquenta, esfria, esquenta, esfria, e acaba que os parafusos mesmo das conexões, ela fica frouxa nesse tempo. E também aqui, esse fio, não deveria estar amostra, deveria ser passado dentro dos eletrodutos. E as orientações já seguidas pelos profissionais aqui no Estado, deverão, em breve, ser um padrão para todo o país. De acordo com o engenheiro civil, vice-presidente do CREA Minas e diretor técnico do IBAP de Minas Gerais, Aurélio José Lara, as normas do IBAP para inspeção predial serão a base das normas que já estão sendo elaboradas pela ABNT, a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Ela deve ficar concluída, eu creio que no início do ano que vem, essa norma da ABNT, e será um avanço, né, para disciplinar como fazer a inspeção predial. Ela vai mostrar tecnicamente ao profissional, engenheiro, arquiteto, como elaborar esse trabalho técnico. Quem deve solicitar a inspeção são os síndicos ou administradores dos condomínios, reforça Gabriel. Realmente é necessário a manutenção preventiva, porque ela pode mostrar alguns riscos que algumas pessoas, alguns leigos, não conseguem visualizar. Mas nem sempre é isso que ocorre. O presidente do Sindicom, Sindicato dos Condomínios Comerciais, Residenciais e Místicos de Belo Horizonte e região metropolitana, explica que há muita resistência daqueles que deveriam zelar pelo patrimônio, ou seja, os síndicos ou administradores. Não é um custo, é uma questão de segurança para todos os condomínios. E lembrando que o síndico pode ser responsabilizado, cível e criminalmente. Por isso que ele tem que fazer uma assembleia e esclarecer. Porque temos procurado divulgar, através de todos os meios de comunicação, esta norma e esta exigência. Agora, o que tem que ter também é uma fiscalização das entidades de classe e também dos órgãos públicos. De volta à inspeção, olhar atento também às áreas comuns dos edifícios, como a garagem, por exemplo. Os ralos precisam ser verificados. Este está aberto, o que pode acumular sujeira e depois entupimento. O engenheiro viu também que as paredes externas precisam de pinturas novas para evitar a infiltração. E as vigas de ferro já estão enferrujadas. A verticalização cada vez mais em evidência nos centros urbanos é sinal de que as inspeções precisam ser levadas a sério. Com tantas edificações verticais, necessário que se faça a inspeção predial para o programa de manutenção. O principal foco da inspeção predial é esse. Com o passar do tempo, as edificações vão ficando mais velhas. Então, precisa de elaborar essa manutenção dos seus componentes. Desde a sua fundação, estrutura, cobertura, fechamento, esquadrilhas, todas as instalações elétricas, hidráulicas, todos os componentes de uma edificação têm que ser verificados para se priorizar qual será a mais... qual a manutenção deverá ser mais necessária, mais imediata. Em algumas cidades do Brasil, a inspeção predial já é obrigatória por força de lei, como no Rio de Janeiro e em Porto Alegre. Em Belo Horizonte, já existem um projeto de lei municipal tramitando na Câmara de Vereadores e outro estadual na Assembleia Legislativa de Minas. No Senado Federal, também tramitam um projeto de lei desde 2011. Enquanto a lei não obriga, vale o bom senso. A Defesa Civil, por exemplo, faz a inspeção visual. Um trabalho preventivo com foco na análise de risco. Basta a pessoa ligar o 199 que a vistoria é marcada. Se você faz uma ação preventiva de manutenção, ela acaba gerando um benefício para aquela edificação que não vai chegar até um problema mais grave que venha custar uma coisa, uma soma mais elevada para corrigir o problema, para reforçá-lo ou até mesmo para reconstruí-lo. Agora, como não tem essa cultura de manutenção, apenas só de correção depois que o problema já está instalado, aí sim fica caro. Legenda Adriana Zanotto